Estamos de volta com o Filosofando, falando hoje sobre a instrução que consta lá no capítulo 1º de O Evangelho Segundo Espiritismo e que tem como título A Nova Era. Professora Sônia, será que a fase das discussões, das perseguições às ideias espíritas já passou? Será que já conquistamos o amadurecimento previsto pelo Espírito nessa referida mensagem de 1861? Por favor, então, gostaríamos que comentasse o que o autor do texto, demonstrando um notável poder de síntese, escreve ao final. Ele diz assim, foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Então, Márcia, você vê como é que os Espíritos são sábios, não é verdade? Eu diria que não. O Espírito humano demora muito para amadurecer, amadurecer as emoções, amadurecer o seu intelecto. Tanto assim é que nós estamos no momento de transição dos mais tristes e dos mais violentos. Isso é fruto do quê? Da falta de maturidade emocional, intelectual. Em alguns espaços da Terra, a total ausência de sentimento de misericórdia, de caridade, de solidariedade. Mas nós também temos espaços onde a solidariedade, no meio dessa situação toda, encontra meios, encontra formas de suprir esse sofrimento que hoje envolve as criaturas humanas. Eu sempre cito aqui os médicos sem fronteiras, porque eles têm uma filosofia profissional e de vida das mais eloquentes no que tange ao amor ao próximo. São pessoas que arriscam a própria vida para salvar vidas. Então, isso toca fundo em nosso coração. Muito bem, voltando ao nosso Evangelho, porque o Evangelho vai dar toda essa condição, a ética e a moral que foram desenvolvidas por Sócrates lá atrás, vão ter a sua culminância com Jesus e depois o seu arrasoado, com base na razão, com o Espiritismo. Vai sair um pouco daquela simples adoração para adentrar o nosso intelecto como fé raciocinada. Então, com o Espiritismo aprendemos que a Bíblia, no seu Velho Testamento, embora contém ensinamentos morais e éticos, principalmente no Decálogo, que Jesus considera, porém altera e consubstancia e consolida em apenas dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como nós já dissemos no primeiro bloco. Então, a doutrina espírita desmitifica, explica, amplia e propõe como código de conduto que estabelece a união entre criatura e criador de forma racional e coerente. Trata-se, portanto, de uma nova visão de religiosidade humana. Por isso, a questão de ser uma nova era. A desprovida do aparato que as religiões lhe atribuíram com os templos, os rituais, os sacrifícios, os cerimoniais, as estruturas de poderes táticas e estagnadas no tempo. Portanto, sem desmerecer em absoluto o valor do papel missionário que alguns religiosos tomaram para si, e existem muitos, e cujo espírito hoje se amplia através das organizações não governamentais, como as que eu já citei, reflete e enaltece o espírito de religiosidade que se transforma em ação através de solidariedade. Um outro exemplo são aquelas pessoas que cuidam da natureza. Então, hoje, por exemplo, como nós estamos com o nosso país sendo continuamente agredido, como eu já citei várias vezes aqui pelo agronegócio, a nossa mata atlântica, a nossa mata amazônica está sendo depredada continuamente, e nós precisamos fazer alguma coisa. O espírita precisa fazer alguma coisa contra isso. Manifestar-se, escrever, mandar cartas, e-mails para Brasília, para que cesse essa sede de poder desvairado que toma conta do nosso país. Não que o outro governo também não fosse assim. Então, é um mal universal o que nós estamos dizendo aqui. Não toma somente o partido X ou Y, mas todos, porque o ser humano está lá e cá. Não é, Márcia? Então, por outro lado, a fé raciocinada que o Espiritismo proporciona, porque é sustentada no conhecimento, e conforme propõe a filosofia espírita, afasta a superstição com seus temores e medos, frustrações e inseguranças que fazem com que as nossas vidas se transformem em um caudal de sofrimento. Daí, muitos procuraram a ajuda da psicologia, porém, a psicologia tem um trabalho específico, ela não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas. Além do que, o Conselho Federal de Psicologia não admite a reencarnação, nem os princípios espíritas. Portanto, trabalhar psicologia e espiritismo é um trabalho muito complexo. Muito complexo. Portanto, é importante que a filosofia espírita que podemos acessar no Livro dos Espíritos seja o norteador das nossas vidas. Que o Evangelho segundo o Espiritismo seja o orientador para todas as horas. O nosso livro de cabeceira. E que as demais obras da codificação espírita signifiquem verdadeiramente o consolador prometido por Jesus de Nazaré na teoria e na vivência. Eu gostaria de destacar aqui uma coisa, Márcia. Aliás, esse texto que eu estou aqui servindo de base para o nosso programa de hoje, ele está lá no nosso portal, o filosofiaspirita.org. O que nós queremos dizer, explicar, melhor dizendo, é que Nova Era não diz respeito a nenhuma filosofia norte-americana, porque a gente sabe que surgiu nos Estados Unidos um movimento na década de 60, chamada New Age. E, a partir daí, muitas teorias se desdobraram, a partir dessa New Age, com muito misticismo, com muita falta de racionalidade, muita mística, muitos mitos envolvendo isso. Então, quando Jesus fala de um novo momento, e o Kardec toma isso como base para falar de Nova Era, não está falando absolutamente de New Age nenhum. Não é, Márcia? Porque alguém pode tomar isso como exemplo, olha, está vendo? O Evangelho segundo o Espiritismo está falando sobre New Age. Não está falando sobre New Age, não é autoajuda, disser que hoje invade os espaços religiosos brasileiros, e quer invadir também o movimento espírita. Uma coisa é autoajuda, é movimento espiritualista, outra coisa é espiritismo. Cada um no seu lugar. O que acontece com o espiritismo? O Espiritismo explica tudo isso. Isso é importante para que a gente possa entender, até porque o New Age surge lá nos Estados Unidos, no pós-guerra, num momento terrível que aquele país sempre atravessou, porque é um país bélico e, portanto, sofre o reflexo das suas ações continuadamente. Então, nós não tomemos por base os problemas de outros países, mas tomemos por base aquilo que nos compete, que é o exercício da ética e da moral que estão lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que estão em toda a obra espírita para servir de base, Márcia, para a nossa existência, porque senão a gente se perde nisso, naquilo, achando que tudo é espiritismo. E não é, gente. Não é. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Psicologia é uma coisa, Nova Era é outra, New Age é outra, autoajuda é outra, etc. Cada um deles fazendo o seu papel. Mas Espiritismo vem para explicar tudo isso. Isso é importante que os nossos queridos internautas, telespectadores e, possivelmente, ouvintes também da Rádio Boa Nova possam entender. O Espiritismo, quando esse Espírito israelita fala sobre essa Nova Era, ele está se referindo à Nova Era inaugurada pelo Espiritismo. Sim. Onde a fé seria raciocinada e com base em tudo aquilo que o ser humano construiu de bom e os filósofos, os cientistas, os Espíritos superiores ajudaram a fazer. Ótimo, professora Sônia. Esse esclarecimento é sempre primordial, né? Bem, nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa e eu queria deixar aqui um convite a todos os nossos queridos ouvintes, internautas, telespectadores, para que se associem ao Clube Amigos da Boa Nova. Pode ser pelo site Amigos da Boa Nova barra Espiritismo SOS ou ligando no número 0800 121838. A Fundação André Luiz precisa da colaboração de todos. E queremos também dizer que vocês podem, pelo nosso facebook.com.br entrar em contato conosco, deixar a sua opinião, fazer o seu comentário ou colocar a sua dúvida. Teremos muito prazer em manter esse contato com vocês. E até a próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto